Atenção secretário de esporte e hobby, atenção secretário de esporte e hobby Tomar uma providência aqui nessas bandeiras do estado, do município e do Brasil Olha a falta de respeito, isso aqui é crime, isso aqui é crime Pra quem não sabe, isso aqui é crime Essas bandeiras não podem ficar dessa forma Elas não podem ficar permanentes, primeiro porque elas não podem dormir no escuro Tem que ter sempre uma lâmpada iluminando elas E elas aqui depois que apagam as luzes do estádio, elas ficam totalmente no escuro Então vamos respeitar aqui nosso símbolo maior que é a bandeira do Brasil Aí tem a bandeira do município e a bandeira do estado Esse é o jornal Cobra Choca, a voz que não quer se calar Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí